É isso mesmo, Paulo! Bom dia pra você, bom dia a todos! O Supremo Tribunal Federal, STF, absolveu um homem depois que ele furtou quatro galinhas em 2019 na cidade de Bambuí. A decisão aconteceu no dia 30 de novembro, após o caso tramitar por quatro anos em várias esferas da justiça. O rapaz foi denunciado pelo furto das quatro aves. No momento da prisão em flagrante, a polícia militar conseguiu recuperar duas das galinhas. Cada uma valia, na época, cinco reais. Em dezembro de 2019, o juízo da vara criminal da cidade decidiu por inocentar ele. Isso porque, abre aspas, os fatos praticados pelo acusado não configuravam a tipicidade material necessária para o reconhecimento do delito. Fecha aspas. O Ministério Público recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais em fevereiro de 2022. A Quinta Câmara Criminal acatou e condenou o homem. Contrariando a decisão anterior, o relator afirmou não ser aplicável o princípio da insignificância e que a decisão aconteceu porque foi, abre aspas, Em seguida, a Defensoria Pública de Minas Gerais, responsável pela defesa do rapaz, entrou com dois recursos e apelou para o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Mas, em junho deste ano, o STJ manteve a decisão do Tribunal de Minas nas duas vezes. Por fim, a Defensoria Pública pediu a absolvição do homem no Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia, relatora do processo, acatou o princípio da insignificância, apesar de reconhecer que o rapaz já havia cometido o mesmo crime. Abre aspas, não se desconhece a reincidência específica do agente, mas, em relação ao fato delituoso objeto do presente processo, está evidenciada a inexpressividade jurídica e econômica da conduta para os fins de subsunção do fato aos ditames penais, com os contornos comprovados. Fecha aspas, afirmou. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.